A guarnição composta pelo sargento Vaz, soldado Jeff, soldado Batista, foi acionada via 193 para essa ocorrência de uma parturiente, possível parturiente, numa agência bancária que estava na 39ª semana já de gestação e tinha o histórico de rompimento da bolsa. Então rapidamente a guarnição deslocou até o local, chegando lá fez a avaliação inicial, a entrevista lá com a solicitante foi verificada toda a situação dela, prestou o primeiro atendimento e resolveram deslocar até a maternidade onde ela vinha fazendo acompanhamento, que é a próxima ali no setor aeroporto. Durante o deslocamento, pelo padrão das contrações que estavam ocorrendo, que ficou mais regulares, mais intensas, mais dolorosas para a parturiente, a guarnição entendeu que ali estava evoluindo com a situação de parto iminente. Então reparou a viatura e fez todo o protocolo de segurança para esse tipo de ocorrência e logo em seguida observou-se realmente o coroamento do bebê, onde veio, aconteceu o nascimento ali dentro da nossa viatura. Aspirante, não foi um nascimento qualquer não, até porque, primeiro, com essa situação vocês já estão acostumados, partos em viaturas, a caminho do hospital, mas esse caso específico teve uma situação com o cordão umbilical, por pouco, o pior não acontece. Graças ao trabalho dos bombeiros, graças a Deus também, que essa criança está viva, né? Isso, a guarnição tinha experiência, né, já com esse tipo de ocorrência, já tinha atuado em outras ocorrências, né? Observou ali, quando do nascimento da criança, que o cordão umbilical estava envolvendo o pescoço dessa criança. Só que seguindo ali os procedimentos, eles conseguiram, né, tirar essa obstrução e conseguiu realizar o restante do parto sem nenhuma intercorrência, né, encaminhar até a unidade de saúde, a criança e a mãe.